A nossa TV Gaspar queremos parabenizar Pelos seus oito anos da cidade de Gaspar Compromisso com a notícia e com a comunicação Apoiando o comércio com sua divulgação Por isso vai nosso abraço do meu novo coração As suas belas imagens, o mundo fica encantado Por ver tantas belezas que existiam no nosso estado Com transmissão a um livro, o novo outro é formado Por um bom trabalho e muito valorizado I can't be by your side of things And my soul will be down E aí E aí A CIDADE NO BRASIL